Hoje é dia 2 do 1, teve uma atualização aqui no Rainbow Friends e muitos estão falando que o capítulo 2 finalmente chegou. Será que esse capítulo 2 aqui no Rainbow Friends é realidade? Porque virou o ano aí, estamos em 2023 e foi confirmado esse capítulo 2 pelos desenvolvedores. E eu vou entrar no jogo aqui oficial de Rainbow Friends e mostrar tudo pra vocês, se realmente teve aí uma atualização dentro do jogo ou até mesmo o famoso capítulo 2, porque a gente está esperando por esse parque de diversão e eu vou mostrar isso pra vocês agora. Beleza, estamos aqui no busão galera, virou o ano aí, vamos ver se a gente vai pro parque de diversão, porque teve essa atualização como vocês viram. Ah não véi, ele vai virar a placa de novo, não acredito galera. Não véi, caramba, a gente vai voltar pro teatro. Volta não, a gente sempre ficou aqui no teatro. O nosso objetivo era ir lá pro parque, porque teve atualização e infelizmente estamos entrando aqui de novo. Porém eu vou ver se tem algo novo aqui né galera. Não sei se o monstro roxo tá mostrando aí a forma dele dentro do duto, ou se o blue aí tá diferente, vou ver tudo. Então vamos ver aqui agora, vamos esperar que o monstro vermelho falar e vamos explorar todinho aqui o jogo cara. Nossa galera, eu jurava que nessa virada de ano aí, 2023, ia vir o capítulo 2, porque eu entrei no Rainbow Friends hoje e vi lá a atualização dia 2, e falei, nossa véi, certeza que deve ter atualizado, porque eles confirmaram né rapaziada, que ia vir aí o capítulo 2. Porém ó, eu entrei no jogo e olha onde a gente está, no teatro. Mas beleza, vamos olhar aqui o que tem ó. Tô jogando aqui com uma galerinha, vou tentar ir o mais rápido possível até o final junto com eles aí. Deixa eu tentar pegar os blocos aqui, porque senão, vocês já sabem né, tem inscrito aí e amiguinho que joga, que fica segurando os objetos. E eu não quero que isso aconteça. Rapaziada, vocês acham que o blue está diferente, alguma coisa aí, sei lá, na jumpscare dos monstros? Eu não sei se eu posso mostrar pra vocês aqui essa jumpscare, mas eu acredito que eles não devem ter atualizado nada nessa parte de jumpscare véi. Mas de boa, vamos pegar os bloquinhos aqui ó. Já peguei bastante cara, até agora ninguém morreu galera. Vamos lá, vamos levar os bloquinhos aqui e depois a gente vai pra segunda noite. E eu quero ver o duto né, o monstro roxo, pra ver se tem algo novo aí nesse monstro. E a gente tá esperando aí pela verdadeira forma dele né galera, pra ver se ele vai sair ou não do duto. Coloca nos comentários aí como foi a virada de ano de vocês e um feliz ano novo aí pra vocês, beleza? E eu vou saber aí com o like de vocês, se vocês passaram bem aí o ano novo ou não. Ixi, alguém morreu véi. O Miguel foi de F galera. Hum, coloca F nos comentários pro nosso amigo Miguel. Então é isso rapaziada, ó, vamos lá. Ixi. Beleza, 15 bloquinhos aí a gente já pegou. Eu acredito que não teve nada de diferente nessa nova atualização do dia 2. É a primeira vez que eu tô jogando aqui nesse ano de 2023. Coloca também aí nos comentários se vocês já jogaram Rainbow Friends em 2023. Que é esse ano aí que a gente tá né rapaziada. Beleza, eu espero muito que eles atualizem galera. Atualizem que eu falo no modo capítulo 2 né. Tem que vir esse capítulo 2 porque... Igual eu falei, eles tão entrando aí no jogo toda hora. Só que eles não tão colocando esse parque de diversão. Porém, eu quero ver aí o que que tem novo. Deixa eu tentar entrar aqui. Enquanto isso meus amiguinhos vão pegando aí os blocos. Pra gente ver o que que tem aqui de diferente. Será que abriu alguma parte secreta aqui galera? Vamos ver. Não, caramba. Eles não colocam nada de diferente rapaziada. Olha só. Deixa eu ver aqui. Ah, será que tem algo secreto aqui nessa parte? Também não. Meu Deus, velho. Eles não atualizam o jogo? Como assim, cara? Beleza, vamos tentar escapar aqui então. Vamos sair dessa parte. Pronto, consegui. Ih, não consegui. Vamos tentar mais uma. Caramba, velho. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Beleza, consegui. Deixa eu entrar aqui rapidão. Ah tá, beleza. Eles passaram. Vamos ver se tem caixas novas pelo menos né. Vai saber se eles colocaram alguma coisa nova aqui nas caixas. Mas eu acho que não, ó. Mesmas caixas. A do azul, a do laranja e do verde. Tá faltando a caixa do roxo aqui, né galera? Porém, eles não tem a caixa do roxo aqui por causa que... Ninguém sabe a forma do roxo. Ó, a animação do verde continua do mesmo jeito. Caramba, o que será que eles fizeram, velho? Será que eles estão corrigindo erros e bug ainda do jogo? É possível, porque... Nossa, eu tô jogando muito tempo. Vocês podem ver, eu sou veterano 41, né? Acho que era 41, se eu não me engano. E até agora, galera, não vi nada novo. Mas beleza, ó. Tem bastante gente viva, né? Acho difícil alguém morrer. Eu acho que pra você morrer, você tem que ser muito novo aí, iniciante no jogo. Porque tá bem facinho, né galera? Muito tempo jogando já o Rainbow Friends. Então, eu acredito que pra morrer, você tem que ser um iniciante aí. Esteja começando o jogo. Beleza, parece que o Green acordou. Vamos pra segunda noite agora. E vamos ver se o monstro do duto, pelo menos naquela parte, quando ele manda a mensagem aí do que o monstro roxo saiu. Eu quero ver... O monstro roxo saiu não, né? Ele manda meio que uma mensagem falando que... Teve vazamento e o monstro roxo está no duto. Vamos ver, de repente, né galera? Deixa eu ver aqui, beleza. Vamos pra essa parte aqui. E vamos pegar o máximo aqui que a gente puder, galera. Agora tem o verde. São dois monstros agora, né? Nessa parte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tem mais pack aqui. Outro aqui. Ah, outro aqui. Eu já vou pegar o máximo, igual eu falei pra vocês. Porque senão, é... Os nossos amiguinhos aí que estão jogando, eles acabam segurando essas comidas, velho. Aí fica muito ruim. Mas de boa. Ah, sabe o outro lugar que eu vou? Eu vou aqui no castelo, ó. Deixa eu tomar cuidado com o green aqui. Beleza. Passei aqui do green. Vamos subir aqui, ó. Nessa parte aqui do castelo. Porque eu quero ver se tem alguma parte aqui, ó. Vamos ver se abriu aqui, pelo menos. Eu acho que não, hein? Não, não abriu. Aqui, ó. Lembra que eu já entrei em um outro jogo, rapaziada, de Raybon Friends? E tem aqui uma sala misteriosa. E eu queria muito que acontecesse isso nessa nova atualização. Caramba. Eu jurava que ia ter algo novo, pelo menos aqui, galera. Porque, tipo assim... É... Como virou o ano, eu falei... Nossa, certeza aí que virando o ano, eles vão colocar esse capítulo 2. E o Raybon Friends. Mas eu tô achando que isso não vai acontecer agora. Eu espero que eles coloquem aí, véi. Nessa primeira semana aí de janeiro. Esse mês, né? Porque tá todo mundo esperando. Eles confirmaram mesmo no Twitter que ia vir. Mas até agora nada. Mas de boa. Vamos ver aqui o que que tem. Ó, a próxima noite é a noite do monstro roxo e do laranja, né, galera? Então eu vou conseguir mostrar pra vocês aí. E eu acho que esses amiguinhos aqui estão segurando pacote, ó. Eu tô com um. Certeza. Nossa, véi. Sai aí do pacote. Caramba, os caras... Nossa, galera. Em pleno 2023, eles ainda estão se escondendo dentro de uma caixa, véi. Como assim? Nossa, alguém morreu. Vem, Blue. Vem, Blue. Ah, cara. Não acredito. Ah, beleza. Eu sou o último que tô com pacote. Então eles não tão segurando, não, ó. Pronto. Conseguimos aí ir pra terceira noite. Isso aqui é ração? O que que é isso? Eu nunca sei. Eu não sei até hoje o que que é esse tipo de comida aqui que o monstro laranja come. Ó, ganhamos 75 moedas aí, galera. Ó, tá vendo? Parece Doritos, né? Eu sempre falei isso aí nos meus vídeos. Mas de boa. Vamos ver o que que eles estão falando aqui. Oi, YouTube. Ah, é um salve aí, ó. Pro Isaac aí. Tamo junto, Isaac. Galera, é agora, hein? Vamos ver se o roxo aconteceu alguma coisa. Se ele saiu. Vamos ver se a gente vai conseguir ver a verdadeira forma dele. Eu vou até entrar no duto pra ver se eu... Se eu encontro ele, né, galera? Ó, vou aceitar aqui o Isaac. Está aceito aí, Isaac. É nóis, véi. Ó, novo amigo. Se você quer ser meu amigo aí, é... Entra no jogo aí do Rainbow Friend junto comigo. Eu vou deixar meu nick, né? Nos comentários aí. Aí vocês me adicionam. Mas deixa o like aí no vídeo, cara. Deixa o like e manda seu nick aí. O seu ID. Eu vou aceitar todo mundo, beleza? Mais fácil vocês colocar o ID de vocês, né? Que aí eu vou selecionando vocês e vou adicionando. Olha só. Vamos ver. É agora, hein, rapaziada? A gente vai saber agora se o monstro roxo vai sair ou não. 1. Por que as aberturas começaram a vazar? Ah, não acredito. Está do mesmo jeito. As aberturas vazou, como sempre. Mas o monstro roxo aí não está saindo do duto. Quer apostar quanto, véi? Caramba. Vamos tentar encontrar ele. Porque já tem os vazamentos aqui, rapaziada. E vamos ver se pelo menos o monstro roxo aí está de uma forma diferente. Vai saber. De repente, né? Aqui, ó. Nossa, o green e o roxo estão aqui, galera. Olha só isso. Nossa. Não, estou com medo do verde. Ó, o roxo continua do mesmo jeito, cara. Ah, o green vai me atrapalhar. Ele saiu. Beleza. A gente tenta entrar na outra. Não deu para ver muito bem ele. Vamos colocar aqui, ó. Os fusíveis. Lembrando que esse monstro aqui, ó. Que é o monstro branco, né? Que o monstro vermelho estava fazendo ele. Deu errado aí o plano, né? Pode ver que até fica... Dá um curto e acaba apagando tudo. Aqui dentro, rapaziada. Eu nem vou entrar. Eu tenho certeza que eles não colocaram nada. Dá para me fazer o bug do emote ali. Mas eu tenho certeza que ali naquela parte não tem nada. De boa. A gente vai até o final aí. Para ver se tem algo novo. Nossa, o blue quase me pega. Ah, lembrei, ó. O laranja tem que tomar cuidado com o laranja. O laranja agora está nessa terceira noite junto com o roxo. Aqui, ó. O roxo. Vamos ver. Ah, velho. Ele continua do mesmo jeito, rapaziada. Olha só isso. Caramba. O que será que os desenvolvedores fizeram, cara? Olha, ele já está aqui, já. Vou passar aqui. Caramba. Não sei não, hein, rapaziada. Ó, tem um amiguinho aqui, ó. Vamos lá, ó. O laranja foi solto. Bora levar esse fusível ali. Ele não vem para cá, não. Bora, bora. Ele não vem para cá. Ó, esse amiguinho aqui está achando que o... Oxe. Que susto. Eu pensei que ele ia me pegar, mas não é eu não. A Sofia, rapaziada. Coloca a F aí para a Sofia. Ó, tem um amiguinho aqui, ó. Que está achando que o laranja vem até aqui. Mas ele não vem. Ele vem no máximo aqui, ó. No máximo ele vem até aqui, ó. Caramba, está todos os monstros juntos aqui. Olha só, rapaziada. Será que o laranja passou? Não. Ih, mais um morreu. Bora, bora. Você está com o fusível. Ah, acho que ele saiu daqui. Caramba, está morrendo todo mundo. Mas de boa. Vamos lá. Ih, o laranja está vindo. Será que ele está aqui? Não. Vamos, rapaziada. Coloca os fusíveis. Faltam poucos fusíveis. Bora, bora. Ó, está vindo mais um. O Isaac. Será que o Isaac está com o fusível? Ah, tem aqui, ó. Boa. Faltam quatro. Faltam quatro, rapaziada. E agora? Onde será que estão esses quatro? Estou achando que alguém está segurando esses fusíveis, galera. Deixa eu ver. Eu vou passar aqui. Ih, a Camis foi embora. Eu acho que é ela que estava com o fusível. Aqui, ó. Tem mais um aqui. Beleza. Vamos... Eu não sei se eu fui nessa parte aqui do castelo. Aqui, ó. Tem mais um aqui. E essa passagem aqui? Será que vai abrir isso aqui? Ou vai ficar sempre assim? Eu ia entrar aqui, mas não tem nada. Aparentemente, parece que não tem nada ali. Vamos lá. Eu vou aqui na sala do monstro vermelho. Aqui também não tem. É, vamos levar esses dois fusíveis. Eu espero que algum inscrito aí esteja segurando esses outros dois fusíveis. Nossa! Quase morri, cara. Quase. Por pouco. Caramba, eles estão tudo aqui dentro da caixa, galera. Onde será que estão os outros fusíveis? Eu vou ter que achar. Será que está aqui na casa do... Deve estar com esse mano aqui, ó. É o... Vai lá, vai lá, mano. Não tem ninguém. Será que está com ele o fusível? Os dois? Pode ser que sim. Vou mostrar para ele aqui que não tem ninguém, ó. Pode vir, pode vir, meu parceiro. Olha lá, rapaziada. Ele está com medo. Ele não sai da caixa, cara. Em pleno 2023 e você não sai da caixa ainda? Vem, vem. Bora, pode vir. Não tem ninguém aqui, ó. Vem, vem. Ah, ele não quer vir, não. Ele vai... Ó, quer ver que ele vai ficar vindo igual uma tartaruga. Até lá, ó. Até aqui, ó. Nos fusíveis. E vai colocar os dois fusíveis. Quer ver? Olha lá. Ah, agora que ele não vai mais. Vamos, cara. Vamos. Laranja não está vindo agora, não. Bora. Ah, vai, vai. Eu espero que ele esteja com o fusível, rapaziada. Não, ele vai demorar uma eternidade. Ih, alguém morreu. Alguém foi de F. Caramba, ele não sai da caixa de jeito nenhum. Vamos, vamos. Ah, mostrou ali, ó. A localização. Está lá embaixo. A gente vai ter que ir lá. Tem que tomar cuidado com o laranja, galera. Acho que ele vai passar agora. Não, é o Blue. Cadê o laranja? Calma aí. Acho que ele não está vindo, não. Ah, está lá na parte do... Eu vou ter que descer, ó. Deixa eu vir por aqui. Antes que alguém pegue e fique segurando. Ai. Nossa. Quase. Quase que eu fui de base, rapaziada. Aqui, ó. Vamos descer aqui. Pronto. Ó, eu acho que ele ficou segurando esse nosso amiguinho aí. Certeza. Beleza. Pô, roxo. Nem para você sair do duto. Nossa, será que o Blue... Vamos ver. Vamos. Eu ia testar, galera. Para ver se o Blue caísse na armadilha do roxo ali. Mas não deu certo, cara. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, pô. Será que o Blue, se passar ali no roxo, o roxo pegasse ele? Acho que não. Acho que isso é impossível, né, rapaziada? A gente já testou em um vídeo. Acho muito difícil isso acontecer. A sorte é que eu tenho diamante, ó. Tentei desviar dele, mas não deu tempo. Aqui, ó. O roxo tá aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos para a próxima noite, hein. Caramba, velho. Pronto. Consegui, rapaziada, ó. Finalmente. Ganhamos em moeda. Ó, esse monstro aqui... Ele provavelmente pode estar no capítulo 2, viu? Lá no parque. Porque vocês estão vendo que o monstro roxo... Roxo não, o vermelho. Tentou criar esse monstro aqui pra gente não fugir. Porém, deu errado, ó. Deu curto. Nossa, morreu um monte de gente. Quer ver? Caramba, eu tô... Nossa, eu tô veterano 49. Eu pensei que era 41. Beleza. Essa aqui é a última noite, né? Praticamente. É a noite do escuro. Então, vamos pegar essas lanternas o mais rápido possível, rapaziada. Pra gente ir lá pro final. Pra ver se tem algo diferente no Blue, beleza? De repente, né? Vai saber. A gente tá puxando tudo aqui, ó. Eu já entrei no duto, né? Entrei assim, né? Eu olhei lá. O roxo continuou do mesmo jeito. Ele ainda não saiu, né? As animações continuam do mesmo jeito também. As jump scares, galera. Que são quando os monstros te pegam. O susto. Eu nem testei aqui, mas eu tenho certeza que eles não atualizaram isso. Então, eu nem vou... Eu nem vou mostrar isso pra vocês. Porque, cara, se eles não mudaram nada aqui, provavelmente aí não mudaram isso também. Beleza. Vamos o mais rápido que possível, galera. Vamos pegar aqui as lanternas. Pronto. Vamos achar todas essas baterias. E vamos logo pro final. Cadê? Deixa eu ver. Eu não sei se eu vou por aqui. É, vamos por aqui. Nossa, olha o monstro roxo, cara. No escuro ele fica bem assustador. Beleza. Vamos lá. Mais uma aqui. Quero ir o mais rápido possível. Mais outra aqui. Outra aqui. Quatro. Tá, vamos lá. Vamos tentar achar aqui as baterias, rapaziada. Aí no final a gente vai ver se pelo menos aí o parque de diversão está lá naquela parte. Sabe a parte do finalzinho? Eu quero ver se pelo menos está esse parque. Porque tem a roda gigante lá. No finalzinho. Ih, o verde tá aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra ele não me pegar. Nossa, ele ficou paralisado. Ele tá vindo atrás de mim, cara. Bora lá, rapaziada, ó. Vamos ver. Pronto. Seis. Faltam três, hein. Três baterias. Deixa eu ver se eles já foram pra cá. Aqui, ó. Mais uma. Vamos ver. Acho que no banheiro eles não foram, né? Não, não tem nada aqui. Nossa, eu me arrisquei agora na porta ali, hein. Vai, Blue. Vai embora. Pronto, Blue saiu. O Laranja não acordou ainda, hein. Só foi eu falar. Ele acabou de acordar. Caramba, faltam duas baterias. Cadê essas baterias, cara? Vocês não pegaram? Ah, pegou. Boa. Conseguimos, rapaziada. Agora é a parte final aí. E vamos ver se o parque de diversão está pronto lá no finalzinho quando a gente vai embora. Porque eu não sei se vocês sabem. É, tem uma roda gigante lá. Só uma roda gigante. E como eles estão atualizando direto, galera. Pode ser e o parque esteja sendo desenvolvido naquela parte. Então eu quero mostrar pra vocês aí. Vai saber, de repente. Ah lá, como recompensa, vou deixar vocês irem embora, ele fala, né. Mas primeiro eu vou dar uma festa de despedida. Caramba, não aguento mais comer esse bolo aqui do monstro vermelho. Eu vou ficar com o bilhete na mão? Eu acho que eu vou ficar com o bilhete na mão, hein, rapaziada. Eu já cheguei a fazer esse teste, mas eu vou fazer de novo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos só esperar depois que a festa aí, né. Aí ele vai deixar a gente ir embora e tal. Ele prometendo. Ele sempre promete, né, o monstro vermelho. Caramba, veterano 49. Muita coisa. Mas de boa. Não esquece de colocar aí, ó. Qual veterano vocês é. Eu vou ficar com esse bilhete aqui na mão, rapaziada. Caramba, ficou vivo só mais dois. Só dois inscritos aí, ó. Dois amiguinhos. Eu acredito que eles sejam inscritos, sim. É o Isaac e qual que é o outro aqui? É o Thiago, né. Começamos. Ó, meu bilhete tá aqui, rapaziada. Estou tão feliz que você veio. Prepare-se para um delicioso bolo. Beleza, monstro vermelho. Vamos lá. Quando todos receberem uma fatia de bolo, eu vou abrir a porta, né. Divirta-se. Ah, deixa eu tentar ir rápido aqui. Os caras não vão entender nada, ó. Lá. Vai, vai. Vai, vai, vai. Consegui, ó. Lá. Lá. Eles não entenderam nada, velho. Lá, o Blue tá todo bugado, cara. E ali tá preso ainda, lá. Tem que tomar cuidado para ele não me pegar. Ih, agora lascou. Estouramos todas as bexigas. Morre não, cara. Pronto. Beleza, galera. Ó, vamos aqui. Nossa, que susto. Eu pensei que ele ia me pegar. Beleza, eu vou entrar aqui, ó lá. Entrei. Ah, eu não consegui empurrar, rapaziada. Se desse para empurrar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui. Eu acho que não vai descer a bexiga, o balão vermelho. Porque eu tô aqui dentro, tá vendo? É, eu não vou conseguir pular aqui, não. Deixa eu sair aqui, senão meus amigos aqui não vão conseguir abrir essa porta. O balão não desce se eu ficar aqui. Vamos lá. Espera aí, vou tentar mais uma. Desce, desce o balão. Desceu. Vai abrir, vai abrir a porta. Abre a porta. Beleza, lá. Vamos tirar tudo aqui. Vai, vai. Desceu. Bora, bora. Olha lá, rapaziada. Vamos lá. Eu quero ver se o parque de diversão está pronto. De repente. Será que dá tempo, cara? Eu vou ter que usar o emote o mais rápido possível. Ai, peguei o caminho errado. Não sei se vai dar tempo, porque o blue tá vindo rapidão. Vamos ver. Olha lá, a roda gigante tá lá. Eu acho que tá só a roda gigante, galera. Vai, 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 vai. Não, não vai dar tempo, cara. Deu errado o meu plano. Ai, vai, vai. Cadê a roda? Gigante, não. Ah, tá só a roda, galera. O parque não está pronto, cara. Infelizmente, rapaziada. Infelizmente, rapaziada. Nada, velho. É, rapaziada. Teve atualização aí do dia 2. E como vocês viram, não teve nada de novo, beleza? Deixa o like aí, ó. E se inscreve no canal. E vamos ver. Vamos aguardar aí por esse capítulo 2. E em breve, como a gente virou o ano aí, 2023, pode ser que esse ano lance, beleza? Beleza? Vamos lá.